A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Supra é RIMO! GAS! Bora malta! Venham comigo! O novo Faiota Supra, já tão falado aí entre a comunidade da Auto, uns adoram, outros detestam, uns dizem bem-vindo à inovação, outros dizem o antigo é que era. Há aqui muita troca de opiniões entre a malta que amava o antigo, ficou desiludido com o novo, a malta que nem ligava assim tanto ao antigo e agora acha o novo brutal. É assim, as opiniões são como aos cus, cada um tem o seu e só dá quem quer. É o anão! A CIDADE NO BRASIL IIIII APÁ, ISTA TRASEIRA! IH, o gajo olha, faz logo lembrar um Z4! Então não! Olha pa' esta frente, um gajo olha, tal e qual o Z4. Não personagem! Não parece nada um Z4! mas é, não há como não há como não andar com este carro assim este carro malta, diz ali atrás Supra, e o que é que vocês conhecem do Supra? digam-me lá, é o King da Jarda das traseiradas e digo-vos, não falta não falta esse espírito aqui neste carro, não falta mesmo impecável pessoal, impecável falta uma coisa, também tenho outro contra para acabar o vídeo eu não sei meu vai Malta, grande abraço grande carro já chega de passeio isto é um Supra e como eu tinha dito o Supra é lindo já já chega de passeio já chega de passeio surf nessa ae Legenda por Sônia Ruberti